Pioneiro na informação, ligando o campo à cidade Do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade Mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural Pecuária, agricultura, novidades em geral De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia Grande a fieira e rural, comece bem o seu dia Apresentação Cícero Faria Bom dia produtores rurais, bom dia ouvintes da 92 Estamos chegando com o programa desta quinta-feira, dia 6 de fevereiro Levando para vocês os seguintes destaques Funai suspende atendimento e famílias indígenas passam fome Mato Grosso do Sul terá indústria com produção a partir da batata doce Vereadora condenada por receptação de gado furtado Deputada indígena critica Nomeação de missionário evangélico para Funai E a Frente Parlamentar da Agropecuária e o General Mourão Debate a implantação do Conselho da Amazônia Amigo Produtor A cada nova safra surge um novo desafio A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada Com as melhores soluções para a lavoura Fertilizantes, sementes defensivos do plantio à colheita Sempre inovando e sendo referência em produtividade A Agrojangada, lojas em Itaporã Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60 Fone 34515400 Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027 Fone 34105400 Naviraí, Rua Brasil, número 1110 Fone 34612096 Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600 Fone 34381360 Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115 Fone 34532752 Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991 Sempre à disposição para melhor atendê-lo A Agrojangada, ao lado do produtor O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Quinta-feira de sol com algumas nuvens em dourados e região Pode chover rápido durante o dia e a noite Atenção produtor rural e você apaixonado por picapes Escolha a melhor picape do Brasil A única que dá 5 anos de garantia É comparar e levar Nova Ranger XLS diesel automática A partir de 125.900 à vista E Nova Ranger XLT diesel 4x4 automática Completona de 179 por 153.759 É bônus de 25 mil Nas concessionárias Ford No trânsito de sentido à vida Ouça agora As cotações agropecuárias O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços O Friboi de Ponta Porã pagou R$ 185,00 pela rouba do boi gordo a prazo No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 180,00 à vista Vaca gorda a R$ 175,00 no Friboi a prazo E a R$ 170,00 no Brasil Global à vista Em dourados não disponível Saca de milho a R$ 41,00 e a de soja a R$ 73,00 Informou a GD Corretora O melhor para a lavoura é ter singenta pra ajudar A marca da qualidade é singenta, vamos usar Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher Singenta é lucro certo que a comida traz pra você Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças Deixe sua lavoura muito mais vigorosa Comida representa singenta para dourados e região A marca da lucratividade da sua lavoura Produtor amigo não duvide Pensou singenta, procure a comida Consulte um adorno As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado Após o plástico de milho que promete ser produzido pelos chineses em Maracajú Agora é a vez do plástico de batata doce dar as caras em Mato Grosso do Sul Uma indústria que vai produzir, entre outros produtos, plástico de batata doce Será o primeiro empreendimento a inaugurar a zona de processamento de exportação A ZPE de Bataguaçu, município perto da divisa com São Paulo O projeto foi aprovado no final do ano passado pelo Ministério da Economia E segundo resolução publicada no Diário Oficial da União em novembro A empresa produzirá de xarope de dextrose de batata doce a maltodextrina de batata doce para exportação A zona de processamento de exportação é um distrito incentivado No qual as indústrias operam com benefícios tributários, cambiais e administrativos Em contrapartida, no mínimo 80% da receita deve ser oriunda de suas exportações Instituída em 2010, a ZPE de Bataguaçu possui uma área total de 200 hectares E administrada pelo grupo privado Egesp A primeira empresa que vai se instalar na ZPE pertence ao grupo Biofaz Que tem tecnologia na extração de derivados da batata doce Que inclui soluções sustentáveis de baixo custo de alimentos, combustíveis e biopolímeros Derivados da batata doce No site, a empresa destaca que utiliza matéria-prima orgânica e livre de transgênicos A vereadora de Aquidauana, Lenilda Maria Damasceno, do PDT Foi condenada na semana passada a um ano de prisão por receptação de gado furtado Na mesma sentença, também foi condenado o marido dela, Rodrigo Souza Albuquerque E conforme a sentença assinada pelo juiz Ronaldo Gonçalves Onofre Da Vara Criminal Infância e Juventude da comarca de Aquidauana O casal comprou 43 animais furtados por uma quadrilha especializada nesse tipo de crime Os autores do furto, de pelo menos 119 animais em 6 fazendas, também foram condenados A vereadora, conforme a sentença, deverá cumprir a pena de receptação em regime aberto Lenilda disse em depoimento que pagou R$ 27.500 pelos animais O vendedor foi Ezequiel Vilalva de Andréia, o brother, pontado como chefe da quadrilha Ele foi condenado a 10 anos e 7 meses e 15 dias de prisão por furto, associação criminosa E porte ilegal de arma de fogo de uso restrito Aos investigadores, a Lenilda confessou que comprou as reses sem qualquer notificação a Iagro E para a Secretaria Estadual de Fazenda Depois de tomar conhecimento da prisão de Ezequiel, vendedor dos animais furtados A vereadora teria ordenado ao funcionário da sua fazenda para cortar os fios da cerca E deixar os animais escaparem As marcas a fogo dos bovinos furtados também foram alteradas rapidamente Uma cobra da espécie sucuri foi capturada na tarde de segunda-feira em um posto de saúde em Itacoaruçu O animal media um metro e meio A Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi acionada Que capturou a cobra e soltou em um local distante da área urbana Governadores de 22 estados reagiram em conjunto à proposta do presidente Jair Bolsonaro De encaminhar um projeto ao Congresso para alterar a forma de cobrança do ICMS Que incide sobre a gasolina e o óleo diesel O governador Reinaldo Zambuja está entre os que afirma que o ICMS É a principal receita dos estados para manutenção de serviços essenciais à população Como segurança, saúde e educação Os governadores reclamaram que esse debate tem de ser feito de forma responsável E no fórum adequado A carta que foi divulgada na segunda-feira Pelo governo de São Paulo informa que o debate precisa ser ampliado Os governadores têm enorme interesse em viabilizar a diminuição do preço dos combustíveis No entanto, o debate acerca de medidas possíveis Deve ser feito nos fóruns institucionais adequados E com os estudos técnicos apropriados Disse o documento dos governadores Uma mulher de 30 anos foi socorrida de helicóptero na manhã de segunda-feira Após sofrer uma picada de cobra no braço na Inhecolândia, distrito de difícil acesso de Corumbá Segundo o comando do 6º Distrito Naval, em Ladário Um helicóptero foi solicitado pelo corpo de bombeiros após pedido de resgate da vítima O distrito de Inhecolândia fica a cerca de 62 km de Corumbá E consegue somente ser acessado pelo ar ou pelo rio Paraguai Porém, com o rio seco e o nível abaixo do recomendado para o barco dos bombeiros O helicóptero foi necessário para o resgate Um médico do Hospital Naval de Ladário voou com a tripulação da marinha para atender a ocorrência A paciente foi atendida e levada para Santa Casa de Corumbá, onde foi internada O setor de produtos orgânicos faturou R$ 4,6 bilhões no Brasil em 2019, segundo o balanço da Organis Entidade dos Orgânicos, o que representa aumento de 15% em relação ao faturamento de 2018 Quando o valor chegou a R$ 4 bilhões A entidade avalia que os números da exportação também foram bons para um ano de grande variação cambial Em torno de R$ 190 milhões Alta de 5,5% em relação ao ano anterior de R$ 180 milhões A nomeação de um ex-missionário evangélico para a chefia do departamento na FUNAI Chegou a primeira e única deputada indígena no momento em que ela estava fora do país Para uma conferência no Reino Unido sobre a violência na Amazônia Os indígenas isolados merecem proteção e não, novamente, esse processo de colonização Disse a deputada por Roraima, Joênia Waipichana Sob a indicação do teólogo e antropólogo Ricardo Lopes Dias Para assumir a chefia do órgão responsável pela proteção a indígenas isolados da FUNAI Lopes Dias trabalhou como missionário evangélico na Amazônia por uma década Entre 1997 e 2007 Integrando a missão Novas Tribos no Brasil Organização com origem nos Estados Unidos Que promove a evangelização de indígenas brasileiros desde os anos 1950 Para a Joênia Waipichana Os profissionais que trabalham com esses indígenas Devem ter uma visão antropológica Preparados para lidar com a diferença cultural Colocar uma pessoa que tem uma política e pensamentos diferentes É colocar em risco o direito desses povos Afirmou a deputada em entrevista à BBC News Brasil Solano Lopes, 51 anos, é o líder da terra indígena Pielitoque Um território invadido no município de Guatemi Desde o início do ano, diz ele, as 64 famílias da etnia Guarani Caiuá que moram no local Não recebem mais as cestas de alimentos Que eram entregues pela Conab com o apoio da FUNAI A comunidade que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai Está passando muita necessidade de ser os alimentos Que eram entregues pelo governo federal Disse o Solano Para a gente ter alimentação, a gente tem que plantar alguma coisa A nossa área é de 97 hectares Eles, os indígenas, reclamam comigo que a área é muito pequena Explicou o Solano A área onde o grupo vive é o nosso tecorrá Termo em Guarani que significa aldeia ou território Só que falta expandir, afirmou o Solano A origem das dificuldades enfrentadas pela comunidade de Solano Está bem longe dali, em Brasília No fim do ano passado, a FUNAI decidiu Que não mais vai atender as comunidades indígenas Que não vivam em áreas que já tenham sido demarcadas No caso da comunidade de Solano Isso significa que os servidores da FUNAI Não vão mais até a área acompanhando os caminhões da Conab A Companhia Nacional de Abastecimento Que faziam a distribuição das cestas básicas Sem apoio da FUNAI, a Conab parou de fazer a distribuição A FUNAI disse que não é obrigação sua ajudar na entrega das cestas Pois a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região De agosto de 2018 Obrigando a União e o Governo de Mato Grosso do Sul A entregarem as cestas básicas Mas a FUNAI não foi incluída no despacho judicial Produtores rurais de municípios mineiros em situação de emergência Por causa das chuvas Terão mais tempo para renegociar em seus empréstimos Junto ao Banco do Brasil Em diálogo com a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento O Banco acertou a prorrogação por mais 30 dias da data de vencimento Dos contratos firmados com os agricultores Já a estiagem traz impactos para as lavouras de Santa Catarina Na segunda-feira, a Secretaria Estadual de Agricultura da Pesca e do Desenvolvimento Rural E a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural, a EPAGRE Reuniram lideranças do setor produtivo e técnico Para apresentar a situação atual da seca naquele estado E a previsão para os próximos dias As vendas de diesel pelas distribuidoras de combustível no Brasil Subiram 3% em 2019 Diante o ano anterior Atingindo 57 bilhões e 300 milhões de litros Em seu quarto aumento anual seguido Em meio a um aumento de fluxo de veículos nas estradas Informou a ANP Há mais de 20 anos, a Wilton Pneus é sinônimo de confiança, segurança e parceria com o produtor rural Trabalhamos com marcas de alto renome para atender todas as necessidades Pneus para tratores, colheitadeiras, pulverizadores, plantadeiras, veículos de carga e utilitários Wilton Pneus, soluções para todas as situações 3421 7700 Avenida Marcelino Pires, 283 Jardim Clímax Dourados, Mato Grosso do Sul O nosso convidado na sala de visita Traz para você boas informações Frente Parlamentar da Agropecuária e Mourão Debate e Implantação do Conselho da Amazônia O Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão Se reuniu com a Frente Parlamentar da Agropecuária nesta terça-feira Para discutir a futura implementação do Conselho da Amazônia E da Força Nacional Ambiental Por meio dessas duas instâncias, o Executivo pretende unificar as ações governamentais na Amazônia Que é alvo de preocupações mundiais devido às queimadas e ao desmatamento descontrolado Segundo Mourão, o decreto do presidente Bolsonaro sobre o funcionamento do Conselho E os ministérios que dele farão parte deve ser editado em breve Acredito que até a semana que vem E vamos reunir os ministros e vamos começar a trabalhar Hamilton Mourão será o coordenador do Conselho da Amazônia Já a Força Nacional Ambiental Que deve surgir a partir de agentes da Força Nacional Ainda depende de ajustes do Ministério da Justiça Para o coordenador da Frente Parlamentar da Agropecuária Deputado Alceu Moreira do MDB do Rio Grande do Sul Esses novos instrumentos de ação federal na Amazônia São fundamentais para unificar o discurso do governo sobre desenvolvimento sustentável Essa imagem precisa ser trabalhada com linguagem única Tem que ser baseada em dados científicos Tem que ser a favor da questão ambiental, a favor do Brasil Isso, na minha visão, vai fazer com que se tenha uma linguagem única Para fazer comunicação nacional e internacional Os três comandos que ele deu ali agora Que é de preservação e desenvolvimento Trabalha muito com a tese de que ele vai buscar os recursos Que estão dispersos em vários ministérios Para poder fazer uma ação de política pública unificada Também integrante da Frente Parlamentar do Agronegócio O deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais Citou propostas e ações em curso no Congresso Nacional Que poderão ajudar a implementar o Conselho da Amazônia A Frente Parlamentar se coloca à disposição de projetos importantes Como o da conectividade europeia Para que a tecnologia da informação esteja à disposição Para que o nosso território, especialmente naquela região amazônica Tenha proteção não só em terra Então a nossa Frente Parlamentar Nós nos mobilizaremos no Congresso Nacional Para buscar também na Comissão Mista de Orçamento Onde tiver recurso para garantir que efetivamente seja monitorada essa região A medida provisória do agro, que é a 897 Nós queremos que ela seja aprovada rapidamente Porque nela também há mescanismo Que vai permitir colocar na prática Essa questão do funcionamento do Conselho O projeto de lei sobre conectividade rural Está em análise no Senado Já a MP do agro Tranca a pauta das sessões ordinárias do Plenário da Câmara E precisa ser definitivamente aprovada pelo Congresso Até 20 de março Para não perder a validade Segundo Zé Silva, a medida provisória que trata de regularização fundiária Também está na lista de prioridades da Frente Parlamentar da Agropecuária A reunião dos deputados com o vice-presidente Mourão Também contou com a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira Tudo que se planta dá nessa terra perde o regar da suor Que recebe a semente sempre a melhor Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção Com gente que conhece sabe cuidar do seu chão Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas Soluções para a agricultura Tem na Sêmen Barra Distribuidor exclusivo Sementes Agrosséries Lojas em Dourados Fone 3489 1248 E em Carapó 3453 1133 E assim vamos encerrando o programa de hoje Agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1 E marcamos o novo encontro amanhã às 6 horas se Deus quiser Bom dia Dourados, bom dia região